Olá meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre uma dúvida frequente de milhares de aposentados. Posso voltar a trabalhar depois de aposentar? Então já deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. A continuidade do trabalho após a aposentadoria é uma prática aceita e consolidada nos tribunais brasileiros. Isso se deve ao aumento da expectativa de vida dos trabalhadores ao longo dos anos. Assim, é comum que muitos se aposentem e continuem trabalhando normalmente. Não há restrições legais para que um aposentado empreenda ou inicie uma nova atividade profissional. Entretanto, é importante destacar uma exceção para os trabalhadores que se aposentam em condições especiais. Estes, como enfermeiros ou dentistas expostos a agentes nocivos, são impedidos pela lei de retornar ao mesmo ambiente de trabalho que prejudicou sua saúde. O Supremo Tribunal Federal confirmou essa restrição, conferindo legalidade ao artigo 57 da Lei 8.213 de 1991. De maneira geral, os aposentados podem retomar suas atividades laborais sem problemas, exceto aqueles com aposentadoria especial. Outro grupo importante são os aposentados por incapacidade permanente, antes conhecidos como invalidez. Para estes, qualquer retorno ao trabalho implica na perda do benefício previdenciário. Portanto, é crucial que os trabalhadores estejam atentos às leis previdenciárias para evitar complicações futuras com o INSS. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que estado e cidade você é, para que eu saiba até onde estão chegando os nossos vídeos. E agora, para você que ficou até o final comigo, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link da descrição abaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, este é o único esforço que você tem que fazer para ficar sempre bem informado. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.